Fala galera, bem-vindo ao canal, Paulão do canal Alto Giro Brasil, abrindo mais um vídeo para vocês, um vídeo top estreando um novo quadro no canal, tá? É respondendo aos inscritos, beleza? Então vem comigo, depois da vinheta Galera, hoje está estreando um novo quadro no canal, onde eu vou explicar e até ensinar como consertar o defeito da sua Saara, CB400, 450, sua Falco, beleza? Hoje eu estou com um motozão aqui de uma Falco, tá? E vou responder o Cláudio de Chapecó, Santa Catarina, beleza? Um salve a todos aí, a galera de Santa Catarina, a galera do Paraná, Rio Grande do Sul, inclusive aí do Rio Grande do Sul, o canal do Tio Clayson Em breve a gente está fazendo em parceria aí umas lives top, toda semana a gente vai fazer uma live top Galera, dá uma olhada lá no canal do Tio Clayson, tá? O cara é fera em pintura, ele tem uma Falco Fez lá a moto dele do zero, tá? Deixou ela impecável, beleza? Então se inscreve lá no canal, dá uma olhada lá no canal do Tio Clayson, beleza? Em breve a gente está fazendo umas lives aí top, beleza? Galera, é o seguinte, o que está acontecendo com a moto do Cláudio lá de Santa Catarina, tá? Aqui é uma Falco que está desmontada, tá? Eu estou fazendo um serviço nela, vocês podem olhar que o motor está até sujo, né? Mas está aqui, a embreagem já foi desmontada, cabeçote, carburador, tá? Tirei a parte do virabrequim, né? Fazer um serviço Inclusive, galera, quem não é inscrito, se inscreve, já deixa um like porque vem vídeos top aí, beleza? Vou ensinar como vocês preparar uma embreagem de uma Falco e deixar a moto nervosa E também, galera, já deixa aí nos comentários, tá? O problema que vocês estão passando nas suas motos, né? Nas suas CB400, 450, nas suas Falco, Saara, né? E o comentário mais detalhado, eu vou fazer um vídeo baseado, né? No comentário E explicando e ensinando como consertar, beleza? A sua moto E também temos o curso, sempre está aqui na descrição, aqui embaixo, tá? E vai aparecer agora aqui na tela o WhatsApp, tá? Do curso que a gente oferece via chamada de vídeo presencial, tá? Onde a gente ensina o próprio dono, né? Porque a gente hoje temos uma dificuldade muito grande de mecânico especializado nessas motos das antigas, né? Então a gente ensina a ele identificar o problema, tá? E a resolver o problema, beleza? Dá para fazer tudo, praticamente tudo Desmontar até o motor inteiro, tudo via chamada de vídeo A gente marca um horário, tá? Que esteja conveniente para a pessoa, né? E a gente faz o diagnóstico e ver o que tem que ser feito, tá? Aplicar o torque correto, verificar as peças Sempre peças de boa qualidade Ou originais, né? Porque essas motos aqui, elas paralelam, essas motos não aceitam, beleza? Então é isso, vamos responder agora o Cláudio Deixa eu tirar aqui a embreagem, tá? De Santa Catarina, Chapecó, né? Tirei aqui, tá? O que está acontecendo com ele, tá? Ele deixou nos comentários aí Que a moto dele, quando... Uma Falco 2007, tá? Quando ele aciona a embreagem, tá? E solta A moto fica dando... Antes de completar o círculo, né? De soltar Antes dela passar a primeira E a moto fica dando uns pulos, tá? Então, o que acontece Esse problema O que faz acontecer esse problema É justamente isso aqui Deixa eu tirar aqui Essa embreagem aqui Tá? Aqui, aqui é a campana, galera Aqui é a campana, tá? Essa aqui não está marcada, tá? Só tem a marca mesmo da sujeira Do disco, tá? A sujeira aqui do disco de flexão, tá? E ela, com o tempo Justamente a pessoa que não cuida do óleo Troca o óleo Não troca o filtro O filtro, geralmente Vai ficar contaminado Quando você coloca um óleo Novo Você vai contaminar o óleo Imediatamente Então, galera Trocou o óleo Troca o filtro É barato Não vale a pena Você arriscar E ir deixando um filtro velho Com óleo novo, beleza? E trocar a cada 1.300 1.400 A gente tem que entender Que esses motores Já é um motor antigo Tá? Então, esses motores Eles precisam De uma hidratação Opa, caiu aqui O encosto da Da campana, né? Então, precisa de uma hidratação Tá? Não coloca Condicionadores de metais Inclusive, eu fiz um vídeo Falando sobre esses condicionadores de metais É, eu vou colocar aqui no card Assiste aí quem não assistiu, beleza? Então, o que é pra fazer nesses motores? Troca a cada 1.300 1.400 Trocou o óleo Trocou o filtro Tá? Vocês vão ter motor por muitos anos aí Tá? Então, o que acontece? O óleo ruim Tá? A moto, às vezes, com óleo baixo Vai começando a estragar A parte da campana Tá? Começa a estragar aqui Começa a fazer marcas Tá? Então, quando você aciona a embreagem Tá? Quando você solta Tá? Os discos ficam engatando aqui Beleza? Então, é isso que dá esse soquinho Né? E vai estragando cada vez mais Essa peça aqui É a mais cara do conjunto de embreagem todo Né? Porque é uma embreagem Você pode colocar na falco Paralelo Ela aguenta bem É, faz uma combinação boa O que você não pode colocar paralelo É isso aqui, ó Disco separador Tem que ser original Tá? E essas molas aqui Beleza? Então, eu vou fazer um vídeo aí Explicando como vocês preparar Uma embreagem Para durar muitos anos E deixar a moto Sem nenhum tipo de patinação Né? Então, já Se inscreve aí Já deixa o like Beleza? Então Esses discos separadores Tem que ser original Tá? Também vejo muita gente falando sobre A posição desse disco aqui Né? Esse disco aqui, galera Ele é colocado assim Ó Tá? Ele não é colocado assim Tá? Ah, é porque a parte cortante É pra cá Que não sei o que pra falar Não, é assim Muitas falcos Já de Apesar que não tem Especificando no manual Vocês podem procurar Vocês não vão ver Especificando no manual Né? A posição desse disco Desses discos separador Tá? Mas muitas falcos Desmontei Inclusive Duas novas que eu tive Né? Em uma em 99 E comprei em 99 E recebi Ela em 2000 Desmontei a embreagem Ele tava dessa forma Uma em 2004 Uma em 2003 Que eu tive Zero também Tá? Dessa forma Tá? A gente não pode precisar O lado certo Tá? Porque na No manual do serviço Não tem especificando Tá? Mas A montadora Ele monta dessa forma Tá? Esse lado boleado Pra fora Beleza? Então é simples A parte de embreagem Tá? De uma falco Ela precisa Trabalhar Corretamente Como? Com as molas Tá? O assento de mola Tá? E A mola juncker Que é essa daqui Mola cônica Tá? Que é justamente Um amortecedor Né? Que faz Porque essa moto Ela em baixa rotação Ela tem um torque Muito forte Tá? Então isso aqui Serve justamente Pra você não Detronar a sua Tá? Embreagem Então sempre Mantenha a embreagem Do jeito Né? Original Com assento de mola Com a mola juncker Com disco fino Beleza galera? Sem mistério nenhum Vocês vão ter Uma embreagem Por muito tempo Então no próximo vídeo Aí Eu vou Explicar pra vocês Como fazer Né? É Deixar essa embreagem Aqui Sabe? Nervosa Deixar a moto Mesmo nervosa E vai durar Por muito tempo Aí Beleza? Também vem um vídeo Galera Do radiador Tá? Tô vendo muita gente Aí na internet Fazendo Colocando o da CB300 Tá? O radiador da CB300 É Na Falco Tá? É Até a posição dele Fica ruim Né? Porque a Falco Ela tem o pneu 21 Né? Então Até a posição Que eu vejo Na internet Se você frear Você vai topar Com o radiador No pneu Né? No paralama Da moto Então Não é assim É um radiador Pequeno Essas motos Originais Né? Que é o motor Né? Original Assim Da onde vem Esse motor Da XR400 Ela tem o radiador De óleo Só que ela não Tem o reservatório Tá? A Honda O que que a Honda Fez? É Projetou Esse motor Para a Falco E retirando O radiador De óleo E colocando Esse reservatório Que não tem Asaleta Ele não tem Uma troca Eficiente De calor Né? Então você Botando Um radiador Específico Para a Falco Então eu vou Mostrar Qual é o radiador Não pode Ter muita Mangueira Tá? Porque você Vai ter Muito óleo Saindo Tá? Do motor Você tem Que saber Que tem O reservatório Né? Então a CB300 Ela não tem Reservatório Então o óleo Sai do motor Passa por O radiador E volta Né? A Falco O que eles estão Colocando? O radiador De CB300 O óleo Sai do motor O radiador Da CB300 Ele não é Pequeno Né? Tem aquele Percurso Né? Imenso Né? Entra no reservatório Tá? E aí Olha o tempo De Que o motor Tá fora Esse motor Que o óleo Tá fora Esse motor Ele tem uma Temperatura certa De trabalho Entendeu? Aquele reservatório Ali Ele tem Uma engenharia Tá? O engenheiro Da Honda Ele não botou Por acaso Aquilo ali E não só É um engenheiro Um engenheiro Se acorda de manhã E diz assim Olha Vou fazer daquele jeito Não é assim Tá? Tem um estudo Em cima disso aí Tá? Então Você colocar Um radiador grande Mais um reservatório Você tá trazendo Um problema sério Né? De lubrificação Pra esse motor Então tem que ter Muito cuidado Então um radiador Pequeno Ele é Muito eficiente Olha Da Saara Eu tô Eu encomendei Vários radiadores Com a mesma Mesmo diâmetro Da Saara A mesma coisa Só que muito Mais resistente Então tô esperando Tô esperando chegar Já tem Já tá preparado Já o vídeo Uma parte do vídeo Né? Mas eu vou fazer um vídeo Bem detalhado Pra vocês Colocar esse radiador Na sua asfalco Tá? E ter uma eficiência Tá? Sem ter prejuízo Beleza? Então não faça isso Que tão fazendo aí Colocando esses radiadores Grande Tá? Vocês podem ter Problemas de lubrificação Sério Nesse motor aí Beleza, galera? Então é isso Se inscreve no canal aí Quem não é inscrito Né? Vem vídeos novos Legais aí Pra você Né? Vem a live aí Com o canal do Tio Clayson Né? Então Muita coisa boa aí No canal Beleza? Então um salve a todos Aí o pessoal da Bahia Né? De Santa Catarina Respondi o Claudio Agora ele vai ficar Contente, né? Por ele saber O que é que tá acontecendo Na moto dele Dando esses pulinhos, né? E O pessoal lá De Natal Rio Grande do Norte Um salve aí Pro João Paulo, né? É João Paulo Ele é um aluno Né? Que tá hoje Vamos lá 2014 A moto dele, né? Tô esperando chegar Umas peças Que ele vai mandar De Natal É Rio Grande do Norte Pra mim É Umas peças Da moto dele Ele comprou Uma moto bonita Tal Mas ele quer Deixar ela impecável Porque ele quer Ela por toda A vida dele, né? Os amantes de Falco Geralmente eles são assim Eu sou um Tá? Passei um bom tempo Sem Falco Já tive 5 Falco Com essa minha agora Né? Que eu peguei Há 4 anos atrás Fazia muito tempo Que eu não tava Possuía Falco Né? Já tinha tido 4 Procurava uma Perfeita e não encontrava E essa minha aí Deus me mandou E eu vou ficar com ela Pra minha velhice Tá? A minha moto Que eu adoro Beleza? Então o que o João Paulo Tá fazendo Tá deixando a moto dele Impecável Né? Como o Cleiso também O Cleiso tá deixando a moto dele Impecável O Davi De Belo Horizonte Também aluno Todos eles são alunos meus Né? Que tão deixando as suas Falco Padrão Beleza? Então quem tiver problema com as suas Falco Com as suas Saara CV400, 450 Procura aí a gente E hoje a tecnologia faz Né? A gente se aproximar Chegar Verificar E consertar Beleza? Seja em qualquer lugar do mundo Né? Inclusive tem muitos inscritos aí Da Colômbia Galera do Chile Da Argentina Né? Que tem Falco De Portugal também Tem o Cláudio O cara O Cláudio Né? Que me procurou um tempo aí Ele tem uma Tinha uma de 2005 Lá em Portugal Lá em Portugal Peças muito difíceis Peças motos Porque dependendo de cada País Né? Eles não tem mecânico É troca peça mesmo Entendeu? E ele me procurou Só que ele resolveu Vender Né? E comprou outra moto Eu não sei qual foi a moto Que ele comprou Mas eu dei umas dicas Pra ele Parece que foi uma X-0 Aquela Varadei Não me recordo Sei que ele comprou Uma moto top também É de Portugal O Bruno Se eu não me engano É o Bruno Beleza? Então um salve a todos aí Fica todos com Deus E até o próximo vídeo Galera Valeu!